Segue o do piseiro papai, mais um aí Oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra não sentar, por que que sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos agora parte a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, mandou fludar, fazereca, foi bandido Quem mandou, mandou fludar, fazereca, fazereca, foi bandido Acerta, chega, ela soca os envolvidos Acerta, chega, soca, soca, ela soca os envolvidos Ela soca os envolvidos, ela soca os envolvidos Pega e mexe muito forte, que a tereca, fazereca, fazereca, foi bandido Abra a bala e solta o som e vamos dançar com a Rovni O resto chegou Segue o do piseiro papai Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Pra não sentar, porque eu vi, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos agora parte a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou educar, fazereca, foi bandido Seguindo e mandou estudar, fazereca, fazereca, foi bandido Acerta, chega, ela soca os envolvidos Acerta, chega, soca, soca, ela soca os envolvidos Ela soca os envolvidos Ela soca os envolvidos Seète, mexe muito forte, que a tereca, fazereca, 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 foi bandido Ai, meus 15 anos, deixa eu dar dois quilos, rapaz Chegou no quiseiro, pegada mais segura do Brasil Abra o bala e solta o chum, urrou Vem te levar pro mal caminha, só isa me dá pra espinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que eu vou ter saído, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala tua vela pra você que tá fortinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Vem te levar pro mal caminha, bandida masanquista Tô com um e um monte de trem Tua pé, pecabista, trabalhando, tá gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Tu senta até outro dia, mas hoje na fazenda Tu senta até outro dia Vem te levar pro mal caminha, só isa me dá pra espinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que eu vou ter saído, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala tua vela pra você que tá fortinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Vem macetando, vem macetando Vou te levar pro mal caminha, bandida masanquista Tô com um e um monte de trem Tua pé, pecabista, trabalhando, tá gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Tu senta até outro dia, mas hoje na fazenda Tu senta até outro dia Quem te leva pro mal caminha, só isa me dá pra espinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que eu vou ter saído, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala tua vela pra você que tá fortinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Põe a leitinha, dois amigos da lojinha Vem macetando Vem macetando Vem macetando Vem macetando Vem macetando É muito cachorro pra pouca ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade De causada, não é mais certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te oujo já De causada, não é mais certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te oujo já Já jogou por maloca, já jogou por ladão Novinha safadinha, vem jogar por veião Não sabe que o pai é chato, o coro é boladão Precisa safadinha, vou te dar uma coisa Precisa safadinha, vou te botar com pressão Precisa safadinha, vou te botar com pressão É muito cachorro pra pouca ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade De causada, não é mais certo, manda embora Com a boca, com a boca, com a boca agora Com a boca, com a boca Já jogou por maloca, já jogou porradão Novinha, safadinha, vem jogar por veião Tu sabe que o pai é chavo, o coro é boladão Princesa, safadinha, eu vou que bota com pressão Princesa, safadinha, eu vou que bota com pressão É muito cachorro com a boca Alô, Lucas, pisado e é o nome da fé O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você dado, eu vou embora pra minha casa Ele sempre rende oportunidade De ficar ousada na raça, é tudo mesmo, bora Só te uso e já vou fora Se tá ousada na raça, é tudo mesmo, bora Só te uso e já vou fora Fica ousada na raça, é tudo mesmo, bora Só te uso e já vou fora Se tá ousada na raça, é tudo mesmo, bora Só te uso e já vou fora Pressão no meu papão Deixa eu dar o esqui Ai, meu esquisito Salado, tem que beber Tchau Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Da tua bocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda mulher Foi da peça Ela reparou na peça Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada Vou te levar por barraco Vai ser só botada Vai ser poc, 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 vozapu na noite É poc, 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 vozapu na safada É punk, 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 rapo, rapo na safada É punk, 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 rapo na safada E abra mal e solta o sol, papai Sei que eu quiser Faz um aí pra tocar coisas fora do mundo, Brasil Abra mal e solta o sol Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na cara Na tua bocada Quando ele tá pesadão Eu fico todo mundo Fui na peça Eu reparei na peça Que ele tava, que eu reparei na casa Tá tua bocada, quando ele tá pesadão Eu fico toda mulher, foi da peça Ela não tem sentido pra quebrar Ela reparou na peça Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada, vou te levar pro barrado Vai ser só botada, vai ser foco e vacu Valor na pateca mais salvada Ela reparou na peça Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada, vou te levar pro barrado Que vai ser só botada, vai ser foco e vacu Valor na pateca É foco e foco e vacu, vacu Valor na pateca É foco e foco e foco e vacu Valor na pateca É foco e foco e vacu Valor na pateca É foco e foco e vacu Valor na pateca Deixa eu dar dois quilos, meu fã Segundo, primeira, pegada mais segura do Brasil Abra a bola e solta o som Morro Nós aterrou do cama sul Aquariano nada, quebra a cama nessa futa Peguei sua amiga, me desculpe PH é pequeno e a mulher é onda junta Eu me fiz de LED por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu, eu só lamento Ela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela não passa o gol de pau Enconjenta o pé no campo Te deixar de pé na pamba É a coisa que eu mais amo Seja amiga, eu também quero Você é do meu, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Seja o meu piseu pra pô Deixa eu dar dois quilos Eita, solta aqui pra eu ver Dá pra amar e solta o som Pois é o terror do cama sul Aquariano nada, quebra a cama nessas futas Peguei sua amiga, me desculpe PH é pequeno e a mulher é onda junta Eu, me fiz de led por um tempo Eu, vou assumir do meu momento Nós, nós é os cara que joga dentro A culpa é do meu, eu só lamento Ela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela não passa o gol de pau Enconjenta o pé no campo Te deixar de pé na pamba É a coisa que eu mais amo Seja amiga, eu também quero Você é do meu, eu só lamento É o quê? A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Eliquidou que é relacionamento Chama na boca pra pô Tchau! Minha carinha de anjo te fez Entrar em delírio Meu suspiro te arrepia Que eu tenho que eu sou teu vinte Então que hoje, com carinho Eu som delícia que é malcriada Eu Вenca com a incidência Boa, banyak me abraço Enfolvinha, eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro com a mim Com a portada eu vou te dar Novinha, eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro com a mim Com a portada eu vou te dar Vai, vai, e bota e não para A sequência de TAPA FORTE no rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para A sequência de TAPA FORTE no rabão da sua safada Vão pra bala e solta o sonho, vão dançar com o Robbini O velho chegou, quase sabe o que eu fiz Vão pra bala, cara, tchau, eu vou Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio Não me ilude com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro, pra mim, com a vontade eu vou te dar Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio Eu não me ilude com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro, pra mim, com a vontade eu vou empurrar Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada E joga dois quilos, se eu não fizer o papai Dá o ramalho, pão, 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 pão Só pepeca, gostosinho, não tá lento Nós, nós, nós de bota, soca, soca Joga tudo dentro, nós de bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode viver em Campeiranha Coisa de momento, vou rebentar Só pepeco, gostosinho, não tá lento E nós de bota, soca, soca, mete, mete no talento E não vinha tarada, joga e vem no movimento Eu tô aqui na base e hoje esse sentimento É proibido, amor, é só botada no talento Nós de bota, soca, soca, mete, mete E não vinha tarada, joga e vem no movimento Eu tô aqui na base e hoje esse sentimento É proibido, amor, é só botada no talento Nós, nós, nós não vinha safada Nós de bota, soca, soca, joga tudo dentro Nós de bota, soca, soca, joga tudo dentro Pode viver em Campeiranha Coisa de momento, vou rebentar Só pepeca, gostosinho, não tá lento Correbenta, só pepeca, gostosinho, não tá lento Nós, nós, nós no vinha safada Mostrei o talento, não te bota, soca, soca Joga tudo dentro, não te bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode viver campeonha Coisa de momento, vou rebentar, só pepou Inclusive o meu talento Eu sou o de Alphabó, recebendo o pizinho Abra a mala e solta o suco Bote, bota, soca, soca, mete merda e no talento Nove antarada, joga e vem no movimento Eu tô aqui na base, hoje é sem sentimento É proibida, amor, é só botada no talento Nós te bota, soca, soca, mete merda e no talento Nove antarada, joga e vem no movimento Eu tô aqui na base, hoje é sem sentimento É proibida, amor, é só botada no talento Novinha safada, nós tem o talento Mostrei o talento, não te bota, soca, soca Joga tudo dentro, não te bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode viver campeonha Coisa de momento, vou rebentar, só pepou É proibida, gostosinho, não tá lento Só nove antarada, mostrei o talento Nós te bota, soca, soca Joga tudo dentro, não te bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode viver campeonha Coisa de momento, vou rebentar, só pepou É proibida, gostosinho, não tá lento Essa mulher papai, serve no briseu Abra a bola e solta o som Ojo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.